E olha essa que feio, o Magazine Luiza está patrocinando o PT para atacar o presidente Jair Bolsonaro e o Brasil, estenderam aí uma bandeira vermelha no outdoor com o dizer fome e retrocesso, tudo isso patrocinado pelas lojas do Magazine Luiza, veja como aconteceu. Fala pessoal, estou aqui na Avenida Paulista, impressionante, atenção para você que o calça apertada está certo, o PSDB, o PT, dá uma olhada nisso aqui Brasil, compartilha esse vídeo aí, que eu quero que vocês nunca mais entrem nessa loja. Primeiro eu quero falar do nome dessa vereadora aqui, vereadora Sandra Santana, ela é do PSDB, tá? Tá aqui, apoio, tá? E aí essa empresa aqui ó, Magazine Luiza, tá vendo a Magazine Luiza? Nunca mais você compre nada nessa desgraça, sabe por quê? Porque eles estão patrocinando essa putaria aqui ó, olha lá o Brasil vermelho, e ali tá escrito fome e retrocesso, você tá vendo lá não? É aqueles de quanto... Vem cá Coringa, vem cá Tiago, quanto pior, melhor. Eles querem defamar o presidente, fome e retrocesso, com todos esses canalhas desses governadores e prefeitos fechando a cidade. O Brasil cresceu 5% do PIB, o dólar caiu, já era para estar 8% se esses canalhas não tivessem fechado a cidade. Tá aí ó, fome e retrocesso. Patrocinado por quem, Coringa? Deixa eu falar uma coisa. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Nunca mais eu entro nessa loja, nunca mais. Se você segue uma rede social, deixe de seguir agora a Magazine Luiza. Vamos... E aí patriota, o que vocês acharam aí da bandeira vermelha comunista do Magazine Luiza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou Gutenberg, da Encimento, e me despeço aqui com muita alegria, nós nos veremos em breve nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!